Parece que é seca Dá pra acessar pelo muro ali, dá pra acessar pelo muro, pela queda ali Segura, segura aí Vai, ele tá bem magrinho Ele tá bem magrinho Vem, velho Sete dias, ilhado já, o coitado Louco de fome Magro Ele tá louco pra vir Essa equipe é demais, cara Os bichos são feras Cuidado, a gente tá girando o bote aí, gente Ai meu Deus, vem logo, cara, vem logo Ele deve tá morrendo de fome, gente Há quanto tempo que esse cachorro tá aí, senhor? Olha lá, desespero Louco de fome Quanto dia você tá aí? Sete dias? Sete dias Ele Deixa ele comer um pouquinho Graças a Deus, vai dar certo Sério? Mijando e comendo? Coitado, ele tá morrendo de medo Toca, toca, toca Vai, 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 vai Solta, solta É água, solta Solta, Lucas Solta, é água Uhul É, os guris Parabéns, Lucas Por não desistir Puxa, puxa pra cá Não, não, peraí Puxa pelo cangote Segura o fio ali Segura o fio ali Sempre pelo meio do barco Isso Vai no remo, vai no remo Vai no remo Olha o fio, olha o fio, governador Mor, tu tem que ir ali, mora Ali na frente Olha lá, a linguistinha tá se afogando, mora Lucas, cuidado Vamos mais pra frente, eu acho Eles todos querem ajuda, aqueles dali É que agora a gente não tem remo no barco Pra alguém que reme Ela rema Tu vai ali pra frente e vai pegando o cachorro Eu acho Segura o fio, segura o fio, segura o fio Vem Pega o fio, esqueça a caixa Deixa a caixa, deixa a caixa Deixa a caixa, deixa a caixa Não, não, me deixa passar A caixa, cadê, acurava Peraí, que eu tô puxando aqui Ô, Paulo A gente falou Vem pra cá, vem Não, bebê, bebê Ela tá indo? Tá Ai, não acredito Peraí Ai, ai, ai Ela tá igual a gente sentado com um molhivinho Vem cá, vem Foi Vem, bebê Vem Vem cá Você quer abrir? Vem Acho que tá trancado Eu não vou conseguir virar pra trás Vai lá, vai lá Vai lá, rapel Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Peraí, amor Cuidado, segura aí Quem está seguro aqui Cuidado que isso aí Tá com lodo pra caralho aí, Paulo É melhor tu descer na casa Olha ele que vai cair Não vai cair nada O problema é que eu vou ir pra esse lado Eu não vou por aí Vem Tô mutindo, garoto Tem que ir um de cada lado, eu acho Vai lá, Rafa Eu ouvi barulho de China, hein? Vocês ouviram? Não ouvi, não Não ouvi Não foi porque eu fiz aí, Paola Foi assim, não? Você mordeu? Aham, machucou Mas tá pegando ela? Você mordeu toda, não conseguiu se virar Cadê ela? Chegou aqui, tá nadando Ah, tá Não, deixa que ela tá vindo pra cá Aí tô Vai não Vai pra lixeira aí Não passa Fechou, segura aqui Se ela passar, não vai passar Vem, velho Tá aí, ela vai voltar Pegou, pegou, pegou Segura, não, só segura Segura pra me puxar Não, segura, mano Força Olha ali, gente Olha ali, gente Olha aquele bicho Eu subi aqui pra pegar um que tava no telhado Olha lá Olha lá, olha lá ele Vem, filho Olha isso aqui Tá, vamos A gente vai pra aí, meu amor A gente vai aí te buscar Calma, meu amor Coitado Coitado Aqui vai ser foda de sair Olha aqui, eu tô em cima de um telhado Correndo o meu risco de vidro Vem Vem, cara O perigo é cair aqui, ó Dentro da casa Preciso borrachar todo Meu, sério Mas vamos soltar, gente Ai, meu Olha aqui, gente Pelo amor de Deus Tá solto esse? Tá Peraí, deixa eu tirar aquele aí O neto pega aí Pega Vem Vem, filhos Vem Vem Daqui Saiu e deixou os cachorros A gente que tava Teve que entrar Pular muro Pra poder pegar E aí Vem Não, vai vir Vai ter que vir Vem, cara Não tem uma corda pra botar A pequena não é braba Vem Vem, velha Tão balançando o rabo Vamos Olha aqui Segura aí Vem Vamos sair daí Cuidado que a pequenininha Não pode ir Por que que demora tanto? Olha aqui, pessoal Como é difícil Olha, gente Como é difícil Porque aqui, ó Tem empulho Tem casa A gente não sabe Onde é que o barco tá, ó Pode virar o barco É um perigo pra todos nós Não empurra pra trás Assim A gente tá sem combustível A gente tá sem combustível Cuida 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 esse fio aqui Ela tá já com medo. Ela tá com medo. Muito medo. Ficou toda acertada. Pegou, pegou. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Top. Evandro, você merece o troféu do ano. Tá? Vou ter que pagar uma minuta hoje lá no Manos. Tu vai ganhar um X coração. Tu vai ganhar um X coração no Manos e uma Coca 2L. Vem aqui. Quer me... Bota aqui dentro. Consegue? Fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que entregar pra minha mãe. Olha, se não é nós por nós, as coisas elas não acontecem. Nós estamos a noite toda aqui, a noite inteira aqui. Tem tutores ou não? Nada? Oi, amor. Quietinha, gurinha. Quietinha. Mas é que dá muita gente, né? É por causa do motor que pega no chão. Não pega. Passarinho? Quem é brabo? Quem é brabo? Aqui, gordinha. Tem um rote aqui também. Tá doente? Vamos levar pra clínica. Tava trancada no banheiro. Tava trancada no banheiro. Veterinária! Veterinária! poda. Tava um prato. Penduta. Um ano de hoje em dia. Tava muito frio. Oi gente, a gente está aqui no final da Matias Velho A gente não tinha vindo até aqui ainda E aqui é um cenário assustador Pela quantidade de animais que ainda estão em cima do telhado Tanto cães quanto gatos Tem centenas, é bem aqui no final da Matias Eu acho que é um local que pouquíssimas pessoas vieram pra cá pra fazer resgate A gente até imaginou que não tivesse tantos bichos aqui Mas gente, está lotado, desesperador Muitos animais mortos, os cavalos, assim ó, em quantidades Cães acorrentados, mortos, boiando E a água está assim, ó gente Aqui está pior do que lá onde a gente estava Porque a água aqui está tomada dos telhados Só se vê os telhados da casa A situação aqui está bem triste A gente está voltando com muitos gatos e muitos cães Resgatados da enchente Música 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 Música